Acompanhado do vereador Júnior Pires e do secretário de educação, o prefeito Valmiclimaco esteve no final de semana visitando as comunidades de São Jorge e São Benedito, onde viu de perto a situação das escolas das duas comunidades que serão revitalizadas pela administração municipal. A escola lá do São Benedito e a do São Jorge foi feita há mais de 25 anos, então nunca tinha sido feita uma reforma. A gente foi visitar a comunidade, vários assuntos, um deles é as duas escolas, que é a de São Jorge e a de São Benedito, outra é a questão de um poço artesiano para a comunidade de São Benedito, questão da iluminação pública, é a outra situação da internet que nós estamos procurando os pontos para levar uma pessoa para fazer um levantamento lá na região, qual é o custo que tem para ajudar a empresa a colocar a internet, porque hoje essas comunidades desenvolvidas já tem bastante, já colocaram a internet e ali é uma região que mora muitas pessoas, com certeza quer colocar a internet também ali. Nós estamos fazendo o levantamento e a reforma das escolas vai começar a curto prazo. O vereador Júnior Pires, que esteve com o prefeito nas comunidades, disse que a ida até as localidades foi um passo importante, principalmente porque o gestor assumiu o compromisso de reformar as escolas. A gente está bem motivado e esperamos que essa licitação saia o mais rápido possível para que venha recuperar essas escolas do São Jorge e São Benedito. Além das escolas de São Benedito e São Jorge, o prefeito também falou da necessidade de construção de escolas em outras comunidades da zona rural. No máximo, 30, 40 dias já começou a obra, tanto do Santo Antônio como da Santa Rita, ali naquela região, e tem outras comunidades que estão sendo contempladas. E lá também, voltando um pouco lá para o São Benedito, nós pretendemos fazer um pequeno porto de saúde e colocar uma técnica de enfermagem lá para medir pressão, passar alguma coisa para algum paciente que estiver com problema. Então, vamos lá.